E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8BHower. Estamos fazendo um vídeo aqui, como o próprio título diz, alvo em movimento. Vamos soltar algumas GBU-12 em cima de um alvo em movimento. Eu andei fazendo uns testes aqui e a coisa está da seguinte maneira. Se você estiver voando para o rumo 12 horas e o seu alvo estiver rumando para 12 horas, a bomba cai em cima do alvo. Se eu estiver voando para o rumo 12 horas e o alvo estiver voando para o rumo 6 horas, a bomba não cai em cima do alvo. Eu já fiz teste com problemas de vento, não deu problema, direção de vento também não. Mas isso só dá problema quando você está viajando para o norte e o seu alvo está viajando para o sul. Leste, oeste e para o sul não dá tanto esses problemas. Por isso, vamos fazer um teste aqui só para vocês verem como é que é. Bora carregar, bora lá. Pronto, galera. Já entramos aqui dentro. Vamos configurar o nosso armamento aqui. Só dar um jeito aqui no mapa para ficar mais fácil a minha vida. Menu, Storm. Faltem só duas GBU-12. Armado, ligado. Vou soltar as duas porque facilita o equilíbrio da aeronave. No fusivo aqui, tanto faz, qualquer uma dessas configurações, não está alterando a liberação do armamento em relação ao que eu estou fazendo aqui. Beleza? D2. Ok. Vamos voltar para o mapa lá. Vamos colocar o TDC aqui, o nosso pod. Vamos colocar em free, tem que ser em free também, que nessa imagem de TV, aquilo ele não trava. Nosso alvo está bem ali à frente, naquele losango no chão. Vamos baixar o sensor para lá. Opa, passou um pouquinho. Só ajustar aqui. Em cima. Nosso alvo está nessa estrada aqui, rumo 6 horas. Não, rumo 12 horas. Depois eu vou fazer um vídeo bem pequenininho, ele indo para a minha posição 6 horas. Vamos dar uma configuração aqui. Aqui tanto faz, marca como laser, ele acerta o alvo. Mas o fire aqui tem que estar ligado na hora que a bomba cai em cima dele. Olha lá, está indo para o mesmo rumo que eu, ou seja, está no rumo 12 horas. Esses um aqui é só vocês configurar os seus controles. Na verdade, esses um, esses dois botões aqui. Como a manete do C-Ré não é igual do A10, a gente improvisa para facilitar a nossa vida. 15, já está travada ali. Beleza, vamos ligar o fire. Está vendo essa contagem aqui com o mouse aqui onde eu estou? 14, quando chegar próximo de 5 ou 4, já prepara para ele liberar o armamento. Só aguardar um instantinho aí, coisa rápida. Ou seja, estamos fazendo o teste com o GBU-12 com o alvo em movimento. Depois eu vou deixar só um pedacinho do mesmo vídeo com o alvo indo na minha posição 6 horas. Ou seja, a bomba não cai em cima do alvo. Incrível. Eu achei que era problema de vento, fiz algumas configurações, não deu nada. Mudei só a direção do vento sem vento lá no menu da missão e não mudou nada. E aí que está, né? Quebra a cabeça, quebra a cabeça nada. Estou postando o vídeo para a neguinha dizer Ah, não acertei o alvo. Não acerta a minha não, parceiro. Se você estiver viajando para 12 horas e o alvo estiver viajando para as suas 6 horas, a bomba laser não cai em cima dele. Não sei o que é, mas sabe como é que é? DCS8, AV8B, C-Ré. Ainda está em faixa de desenvolvimento. Espero estar errado, né? Por isso eu vou postar o vídeo para o pessoal dar uma força aí. Bora lá, liberar o armamento. Lá vai. Duas bombas. Beleza, descendo. Duas GBU-12. É lógico que eu não preciso de duas GBU-12 para destruir o alvo ali. É só para manter o equilíbrio da aeronave. Aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui para ver como é que fica. Diminui esse aqui. Olha lá. Estamos no mesmo rumo. 12 horas. Quando o seu alvo está indo para as suas 6 horas, a bomba não cai em cima do alvo. Vai acertar. Beleza. Em cima. Está vendo a configuração aqui? Ou seja, 12 horas, 12 horas. Você acerta o alvo. Se não for isso, não acerta. Agora eu vou postar só um pedacinho do vídeo para vocês verem como é que é lá. É inverso isso aqui. Espera aí. Já já volto. E aí? Já já volto. E aí? Já já volto. E aí? Já volto. E aí? Já volto. E aí? E aí? Obrigado.